Fala aí pessoal, eu sou o André Bernardo, eu sou do Rap Mais, eu sou jornalista, eu trabalho na K2L, que é a empresa que revelou a Anitta, a Leska, a MC Rebeca, hoje eu trabalho também com o Kevin Cris e sou o social media do 3030, esse grupo aí que geral conhece, no Rap Mais eu faço entrevista, quem acompanha lá a minha página deve já ter me visto nas entrevistas, já tive entrevista com o Borges, com o Gabriel Pensador, com o Bim, com as meninas da Rai Piranhas, enfim, maior galerão aí do Rap, também do Funk do Renan da Penha, Cabelinho, FP, Negão da BL também, então eu tô aí pra contar um pouco da minha experiência e falar um pouco de marketing no Rap também, sobre mídia, jornalismo, pra vocês entenderem que nem tudo é só música, sabe, é uma coisa que eu bato muito na tecla lá no Rap Mais, que as pessoas dão pouca importância pra esse lado de marketing, esse lado de mídia e só investem em coisas que, às vezes, investem demais em produções que não valem a pena para o nível que ainda é o artista. Então eu vou começar aqui falando um pouquinho da importância do marketing, né, tem uma velha frase que todo mundo fala que a propaganda é a alma do negócio, e isso é 100% verdade, cara, se você estiver começando ainda, principalmente se você estiver começando, você tem que ter uma estratégia de marketing, você tem que pensar o porquê você é interessante pra aquela pessoa que vai te escutar. se você, por exemplo, for MC Boné, se tiver algum MC Boné, foi mal, não sabia que ia existir aí, se existiu MC Boné, cara, por que você acha que aquela pessoa vai te escutar? Por que a pessoa vai querer saber a sua história? Por que a pessoa vai querer saber a sua estética, daquilo, disso? Você tem que ter uma estratégia de marketing, você tem que ter uma imagem pra passar pra aquela pessoa antes do som, pra pessoa ficar interessada. Então, por exemplo, se esse MC Boné for fazer uma música, eu tenho que saber da onde ele veio, por que ele está fazendo aquela música, qual é aquele som, então você tem que entender qual é o propósito de que você, da sua música. Então eu vou começar a falar sobre nichos. O que é o nicho? O nicho é da onde, pra o público que você vai querer falar. Vamos pegar, por exemplo, você vai cantar pra alguém que gosta de trap, alguém que gosta daquele rap mais underground, alguém que gosta daquele love song. Você tem que saber e entender qual é o público que você quer atingir, qual o público que a sua arte mais se concilia, e também qual o público que você vai conseguir mais dinheiro, ou mais sucesso, ou fama, enfim, o que você quer pra você. Então, essa estratégia de marketing é essencial. Você, muitos MCs, quando começam, e eu entendo também porque eles começam dessa forma, porque é o que mostra mais, né, pro grande público. Mas, por exemplo, você, vou citar de novo o MC Boné. Ele tá lá começando, não tem nada, aí tem 5 mil reais. O que ele faz? O que ele faz? Paga o produtor, paga, ou se tiver um feat ou não, paga aquilo, e do resto ele gasta tudo no clipe. Pega um casarão, paga modelo, paga carrão, e aí? O que você vai fazer com isso? Ele faz lá o clipe, tá maneiro, música boa, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe quem é esse MC Boné, ninguém sabe o que ele vai fazer. E ele não investe no marketing, ele solta, ele avisa nas redes sociais, pros amigos dele só, que a rede social, né, basicamente só pros seus amigos. Ele avisa, ó, vou soltar um clipe bravo, esse clipe vai ser a música do ano, o clipe do ano. Vocês vão me ver agora estourando, mas, sabe, e daí vai ser só pros amigos dele, só pro nicho dele, só pra quem ele conhece? Não, você que vai fazer isso, você tem que investir no marketing. Pegar esse clipe, em vez de 5 mil reais, ou contrata alguém de marketing, ou você mesmo pode investir, pagar um patrocínio nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, falar sempre um mês antes, isso é bem importante falar. Tem gente que começa a divulgar a música uma semana ou duas semanas antes. Isso é um dos erros bem grandes dos MCs que eles fazem. Pega um mês antes e começa a investir, começa a soltar spoiler, essa coisa de, ah, vou soltar uma música, solta isso nas redes sociais um mês antes, vê o que o público vai, a recepção do público, vê quem te conhece ou não, se der poucos views ou poucos likes, patrocina, investe, e com isso vai trabalhando. Aí chega 20 dias antes, faz um pre-save, daqui a pouco vou explicar mais essa técnica do pre-save, que é bem importante, começa a soltar uns spoilers nas redes sociais, manda para as mídias, explica, faz o release completo também, vou explicar essa parte do release que é bem importante para as mídias, porque como eu trabalho lá no Rap Mais, o que eu mais vejo, eu até brinco com meus sócios lá, meus amigos do Rap Mais, acho que uma das coisas mais engraçadas, entre aspas, é entrar no nosso privado e está lá alguém falando, e aí chefe, escuta meu som, divulga aí, pô sabe, é bem complicado isso, porque a gente, o pessoal das mídias também trabalham e precisa no mínimo uma atenção, sabe, tipo um trabalho completo, foto, etc, isso eu vou explicar mais certinho, então eu estava com isso dos 20 dias, dá um spoiler, pega, você fez um clipe maneiro? Pega 10, 15 segundos daquele clipe e faz um, solta um teaser, né, um trailer nas redes sociais, manda para os MCs, que, enfim, você conhece, ou até quem você não conhece, né, não tem nada? Tenta, cara, tenta, é, o importante é investir nisso, o importante é você começar a fazer essa jogada de marketing toda, vou fazer, pegar aqui um exemplo, se, bem forte, que é do, do Sidoca, né, Sidoca, ele, é um trap muito bom, muito bom mesmo, mas ele, a, a parte de marketing dele é sensacional, ele consegue trazer o público, o público ficar esperando um mês, 20, 15, 10 dias, só por uma música só, ou só por um EP, a pessoa fica ansiosa para aquilo, é a mesma coisa que, vamos pegar agora do Jovem Dex também, que ele fez um trabalho muito forte também nas redes sociais, nas mídias sociais, a pessoa fica esperando, sabe, a pessoa não, não é pega de surpresa, ele não chega e fala, ó, gente, eu vou soltar um som, não, ele tem toda uma preparação, tem toda uma estética, tem todo um trabalho para aquilo, que é importante que atraia a galera, se você for pegar, se vocês, né, forem pegar os maiores MCs de hoje, eles fazem esse trabalho, seja com a gravadora, que tem uma gravadora, lógico, que agrega bastante, porque a gravadora investe nessa parte de marketing, porque também é interessante para elas, mas nem só quem tem gravadora, quem é fora gravadora, eles vão falando, vão falando, hoje, hoje foi hoje, né, que eu estou gravando, o Bim soltou uma música, o Castelo de Areias, só que o Bim está fazendo isso há mais de um mês, ele fez várias promoções, por exemplo, a capa do single dele, ele fez um sorteio para quem, para os fãs desenharem a capa, então isso também já faz uma parte de aproximação do público, olha a jogada de marketing, aproximação do público e divulgação da marca, entendeu, no caso de divulgação do single, né, então ele fez duas coisas bem interessantes, numa cajadada só, então é isso que a pessoa que está começando agora, você que está planejando soltar um single, ou um álbum, ou um EP, você tem que ter esse fim de tentar aproximar as coisas, e principalmente o público, o público saber quem você é, não adianta você, por exemplo, cantar em algumas batalhas, ou fazer algum feat, e aí sumir, sabe, aparecer de mês em mês, não postar todo dia, é uma coisa bem importante isso para todos os artistas, vou falar agora, por exemplo, no Instagram, você quer ser artista, você quer cantar, mas você tem que ter uma apresentação, uma porta de entrada, então, por exemplo, o MC Bonet, ele fala que é MC, que é brabo, não sei o que, o geral está falando do MC Bonet, eu vou lá olhar o Instagram do MC Bonet, aí eu olho no perfil dele, a primeira foto é dele na praia, a segunda é dele bebendo com os amigos, a terceira é ele jogando futebol, cadê o MC ali, sabe, quem chega lá na sua primeira impressão, não vai ser de MC, não vai ser de um artista, vai ser de alguém que vive a vida, e diz que canta, para mim é aquilo, sabe, então, se você chegar no perfil de alguém, se alguém chegar no seu perfil, tá, ok, a primeira foto é você lá, se divertindo na praia, mas a segunda, é você gravando, a terceira é você bebendo com alguém, ok, aí a quarta, é você lá no estúdio, aquilo é um diferencial, aquilo a pessoa vai chegar, ou um empresário também pode chegar, e pô, essa pessoa é um artista, essa pessoa tem um, tem uma arte, ou essa pessoa tem um trabalho, que eu posso investir, que eu possa conhecer, que eu posso escutar, então, é muito importante essa jogada de marketing, também nas redes sociais, redes sociais hoje, 2021 é tudo, redes sociais é o que comanda, tanto para você, soltar uma música, ou para trazer um investimento, ou para uma marca, então, essa parte de rede social, é importante, é só a porta de entrada, então, você tem que cuidar muito dela, e eu estou falando aqui, muito de, questão de música, e etc., mas também, você tem que entender, vamos falar agora de rap também, é uma coisa que eu, gosto muito de falar, que a gente, no rap, tem muitas coisas que, rap raiz, rap underground, nada de mídia, não estou nem aí para Globo, etc., você tem que entender, que hoje em 2021, sua música, é um produto, e produto, é para negociar, e não sua música, você também é um produto, a partir do momento, que você trabalha com aquilo, e você é um produto, e você tem que, se tratar também, como produto, que eu digo isso, a imagem do artista, voltando para essa parte, da rede social, por exemplo, a imagem do artista, ok, você tem uma foto lá, bebendo, mas pô, qual a impressão, que eu empresário, que quero investir em você, sei lá, 500 mil, para você estourar, eu ver que você tem talento, mas você está talento, mas você está lá, uma foto deitada no chão, com os amigos, sabe, o que que um empresário, o que que uma gravadora, vai olhar naquilo, e vai, querer investir, sabe, então você também, tem que cuidar da sua imagem, você tem que ter, esse fine de, pô, eu sou da zoeira, eu sou, isso, daquilo, tem que ser mesmo, tem que ser você, mas também, tem que ter um limite, porque você é um produto, assim como a sua música, também um produto, hoje a gente vê um crescimento, muito grande do rap, eu fico muito feliz nisso, porque eu estou trabalhando em mídia, independente, há muito tempo, e há muito tempo, a gente quer ver o rap crescer, assim como o sertanejo estoura, assim como o funk, também é muito bom, ver o funk estourando, e eu vou pegar um exemplo, um exemplo bem forte aqui, bem legal, que é o que eu trabalho diretamente, como eu falei, eu trabalho na K2L, é o exemplo do Kevin Criss, hoje o Kevin Criss é, absurdamente o maior MC de funk, do país, principalmente do Rio de Janeiro, e o que aconteceu com o Kevin Criss, o Kevin Criss é de Caxias, ele era DJ, todo mundo sabia disso, e na K2L, o pessoal, a gente viu um potencial no Kevin Criss, sabe, a gente viu que ele tinha músicas boas, e ele já estourava, principalmente com, a gente pegou ele, e ele estava cantando aquela música, dentro do carro, então aquilo já estava estourando, e a gente viu o potencial no Kevin Criss, naquilo, e como é que a gente vai investir, no funkeiro, sendo que o nosso trabalho, é para gravaduras, é grandes trabalhos, a gente começou a colocar na cabeça do Kevin Criss, que ele era um produto, que a música dele é um produto, e não tem problema ir para o mainstream, entendeu, não tem problema ir para crescer, e ele começou a entender isso, ele foi pegando grandes números, ele, pô, real, eu tenho que cuidar de mim, da minha imagem, e da minha música, começar a trabalhar com produtores bons, começar a focar na minha imagem, para eu conseguir grandes números, e ele começou isso, foi devagar, tanto que a gente começou a trabalhar com o Kevin Criss, em 2019, em janeiro, e em abril, ele estava no Lollapalooza, cantando com o Post Malone, sacou? Por quê? Porque ele não teve essa de, pô, não, eu sou do funk, eu vou ficar aqui, não quero saber de mídia, não quero saber de nada, ele botou na cabeça que, pô, gente, a gente é da favela, a gente tem todo o direito de ganhar dinheiro, sacou? A gente tem que fazer a nossa vida, fazer a vida dos nossos pais, dos nossos amigos, de quem sempre batalhou ali com a gente, se a gente tem uma arte, a gente tem que investir naquela arte, então a questão do Kevin Criss foi essa, ele trabalhou a imagem dele, a música, ele foi para o mainstream mesmo, pô, já foi para fora do país, foi no Domingão do Faustão, mais duas vezes, foi no Caldeirão do Hulk, então assim, ele sabe que não tem que ficar ali, não tem que ter essa de, ah, sou da favela, vou ficar só aqui, não, ele explorou outros nichos, então essa estratégia de marketing do Kevin, de começar a explorar outros níveis, é muito bom para o rap também, no caso, por exemplo, eu lembro muito do Emicida, quando o Emicida foi para a Globo, etc, muita gente chamou ele de vendido, e isso me lembrou na época, o Racionais, sabe, no Negro Drama, quando ele canta, é, entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu, e é isso gente, a gente tem que ocupar o espaço, a gente tem que fazer esse trabalho de, ir para grandes, é, emissoras, ou, ganhar grandes públicos, para a gente, para a gente, que eu falo, né, no rap, né, ter esses números bons, ser, o rap chegar no número um no Brasil, a gente vê hoje, pô, a gente sempre pensava o Jay-Z, Kanye West, Drake, Kanye Klamar, pô, eles cantavam, e cantam ainda a música raizona, sabe, música que, a gente gosta, a gente curte, a gente se identifica, e estão, são o topo do show business, lá, norte-americano, eles tiveram essa ideia, esse feeling de, pô, eu não tenho que ficar só aqui, eu tenho que chegar, fazer uma estratégia de marketing, eu tenho que vender mesmo, sabe, negociar com gravadores, até, eles criaram as próprias gravadoras, para, para a arte deles, ser bem reconhecida, e fazer o dinheiro mesmo, então, toda essa estratégia de marketing, é bem importante, para, para o MC, ou para o, para o produtor também, conseguir grandes, é, números no rap, e agora também, eu vou falar um pouco do, da parte do, empresário também, que o empresário, tem muitos empresários que, não tem esse feeling, de chegar no, no, numa mídia, ou chegar no, pode ser no agência, no agenciamento artístico também, e propor isso, para as pessoas, sacou, eu acho que o empresário, ele é mais do que, uma pessoa que trabalha, com artista, ele, porque artista tem muita coisa também, tem que compor, tem que pensar na produção, eu, já conheço, eu conheço artista que, pô, vira a noite, ele escreve o dia inteiro, ao invés de descansar, ele vira a noite, pensando no beat, ou, vendo qual é a melhor forma, daquilo, de vender, e muitos empresários, eles, pô, param, e, e pensam, só vou vender, é, o show dele, e não é assim galera, os empresários, eles são mais que, como eu falei, mais que, trabalham com artista, eles são a alma do artista também, então, as empresas tem que chegar, nas mídias, ver o que é bom, nessa parte de marketing, para o artista, contratar um profissional de marketing, um assessor de imprensa, é, hoje, muita gente, pensa que não, mas tem muitos artistas, apesar de não, esplanarem, tem muitos assessores de imprensa, bons, que chegam de boa, fazem um trabalho tranquilo, e, muita mídia está divulgando, eu lá no Rap Mais, eu recebo, como eu falei, recebo muitas mensagens, de artistas, é, mas, por exemplo, e muita gente fala, pô, você só divulga um artista grande, só divulga um, é, pessoal, que está bombado, e não divulga a gente, galera, é, e como, repetindo o que eu falei, não é só chegar e falar, ouve aí meu som, cara, escreve, quem é você, sabe, escreve um pouco da sua arte, escreve um pouco da sua música, e depois, uma foto, ok, sacou, tira uma câmera profissional, se não tiver, de um celular bom, e manda para essa mídia de Rap, porque a gente, como, a maioria da mídia de Rap, posso falar 98%, não recebe nada, trabalhando, sacou, então, a gente, tipo, a gente não vai chegar, e fazer um, pegar um trabalho lá, pela metade, e postar, entendeu, a gente quer um trabalho bom, um trabalho, pô, que a gente viu, que aquela pessoa realmente, é um artista, aquela pessoa realmente, quer trabalhar com Rap, então, a gente, pô, seria bom, quem aí, está começando, pelo menos, se não puder contratar, um assessor de imprensa, fazer isso, tira 10 minutinhos, e meia horinha para você, pô, pega, escreve quem é você, quatro linhas, só quem é você, escreve três linhas, como que é o seu som, escreve mais três linhas, do que aquele som se fala, e duas, três fotos no máximo, aquilo, a mídia de Rap, que vê aquilo, vai olhar para você, pô, realmente, cara, aquele cara quer trabalhar com Rap, aquele cara é esforçado, vamos dar essa moral, porque, a gente realmente, quer, é, o melhor para a cultura, só que também, a gente tem que, tem que ver, quem também quer melhor para a cultura, sacou, é, então, essa parte de assessoria de imprensa, é bem importante, não custa muito, sabe, e também, pô, os 200, no máximo, a assessoria de imprensa, está uns 200 contos, galera, que, pô, ver quem está começando, está uns 200, 300 contos, assim, para fazer um trabalho legal, e a maioria dos assessores de imprensa, conhece bem, a imprensa inteira, não estou falando só de, de mídia de rap, estou falando também de imprensa tradicional, como televisão, jornal, etc, ele sai disparando, é o trabalho, sacou, sai disparando, então, invista no assessor de imprensa, quando você for soltar seu som, que é bastante importante, agora, eu vou falar, sobre o pre-save, cara, o pre-save é uma coisa, bem, importante no dia de hoje, está começando ainda, mas você vai entender, agora, a importância do pre-save, para o, para o artista, como eu falei, é, muitas pessoas, só anunciam, uma semana antes, que vai lançar o som, e show, é isso daí, e vocês agora, tem essa ferramenta, do pre-save, que é salvar, quem sabe, que é a pre-save, é salvar, na plataforma digital, a pessoa salva, sua música antes, fica ali guardada, para quando sair, ela vai entender, vai escutar imediatamente, aquele som, para você ter ideia, como eu estudo muito, isso, trabalho com isso, a Billie Eilish, quando ela soltou, o último trabalho dela, ela, fez uma, uma, um trabalho de marketing, que deu, 800 milhões de pre-save, se a gente não tem noção, o que é, 800 milhões de pre-save, e o que que isso traduz, 800, era certo, que 800 milhões de pessoas, iam escutar o trabalho dela, naquele álbum, então, ter, já uma garantia, que vai ter aquela galera, que vai escutar, aquele seu trabalho, aquele seu single, aquele seu EP, aquilo, já, já, é, já é um patamar, já é um, já é um, um diferencial, e uma base, que você vai ter, o que você tem que melhorar, na sua estratégia ou não, porque como é feito, antes, você, por exemplo, faz o pre-save, 15 dias antes, isso é o que eu trabalho, como eu falei, trabalho com 3030, etc, é, 15 dias antes, o 3030 vai lançar um trabalho agora, dia, vamos falar, dia 30, 15 dias antes, dia 15, a gente solta o pre-save, aí, sete dias depois, a gente vê lá, que, ah, duas mil pessoas, só, fizeram lá o pre-save, a gente vai pegar, pô, alguma coisa está errada, a gente precisa de mais número, a gente tinha botado uma meta de 10 mil, duas mil fizeram o pre-save, a gente tem que fazer o que? A gente tem que trabalhar mais, a gente tem que divulgar mais, fazer, é, sorteio, fazer, promoção, live, enfim, o que o, o profissional de marketing, ele, junto com o artista, com você, né, está escutando agora, o empresário, vai, quer fazer, para chegar nessa meta, de 10 mil pre-save, para 10 mil pessoas, escutarem a sua, a sua arte, então, uma semana depois, uma semana, deu só 2 mil, 2 mil pre-save, vamos melhorar, vamos trabalhar mais, vamos investir, para daqui, porque daqui a uma semana, vai sair a música, então, aí, passou esses sete dias, deu, três dias depois, tá lá, 15 mil, fizeram pre-save, ali, você viu o resultado, então, o pre-save, serve como um termômetro, também, nessa estratégia de marketing, e o que você está errando, e o que você está acertando, então, essa estratégia de pre-save, não é somente, para, os views, etc, é para essa estratégia de marketing, onde você vai, fazer esse termômetro, né, e, tirando, saindo um pouco, agora, do pre-save, a gente vai para a parte, da imprensa, lá onde eu trabalho, na K2ZL, a gente faz um, a gente tem um esquema, fazer assim, um esquema, que é bem legal, que a gente fala que é o Music Bullet, que a gente pega todas as estratégias de imprensa, e coloca ali dentro do lançamento do artista, eu vou falar agora de um exemplo, que não é do rap, mas é um exemplo que eu vivi muito bem, que é, que foi agora, todo mundo conhece, né, o MC Melody, e a gente fez um lançamento dela, com a Tilia, que é uma das nossas artistas, o que aconteceu, a Tilia vai gravar o MC Melody, pronto, essa é a ideia, vamos trazer, traçar uma estratégia de planejamento para isso, olha como a estratégia de marketing é tão legal, e também é tão interessante para o artista, vamos lançar essa música, qual o primeiro passo, o que que a gente pode relacionar, a Melody, com a Tilia, e com tudo ao redor, para quem não sabe, a Tilia, ela é filha da Camila Fialho, a Camila Fialho, que é a dona lá da K2L, foi ela que lançou a Anitta, para o público, né, toda aquela estratégia de Anitta, que cresceu, absurdamente, ela fez, esse mesmo estratégia, que eu tinha falado do, do MC Kevin, de sair do funk, só lá, aquele raiz, e trazer para o mainstream, a Camila também fez a mesma coisa, com a Anitta, era MC Anitta ainda na época, ela tirou a MC Anitta lá, daquele funk, da Furacão, etc, e trouxe para o que é Anitta agora, que nem preciso falar, então, vamos relacionar, a Melody, com a Tilia, e etc, vamos, o que que a gente fez, a gente pediu para a Melody, apagar todas as fotos dela, olha a estratégia de marketing, e postar uma foto só com a Camila, e qual era a legenda, vocês não aguardem que vem por aí, essa é a Camila Fialho, a empresária que revelou a Anitta, o que que aquilo dá, na cabeça da pessoa, saiu em todos os portais de, de mídia, sem a gente solicitar, sacou, pô, a Melody está com a Camila, o que que será que vem por aí, e não sei o que, vários portais, UOL, Popline, enfim, um monte de portais, começou a publicar isso, porque, se tornou algo interessante, a estratégia de marketing, tem que ser interessante, então, várias pessoas, pararam, e começaram a comentar, e só tinha, como a Melody, tinha só apagado, o que que as pessoas pensaram, pô, a Melody, vai começar a trabalhar com a Camila, não era aquilo, ela só ia lançar uma música, mas, como estava oculto tudo, as pessoas começaram a seguir, tanto seguiu a Melody, quanto seguiu a Camila, aquilo começou a dar um boom, esse é o primeiro ponto, aí, a gente, passou, passamos essa fase da Melody, do pessoal começar, a enxergar a Melody, que ela vai soltar a coisa nova, a gente fez a mesma coisa, com a Tira, a Melody, na época, foi no começo do ano, começou a surgir um meme dela, que, ela tinha, ela tinha feito 14 anos, só que todo mundo falando, que, ela tinha 13 anos, desde 2008, começou esse meme rolar, pô, desde que eu era pequena, a Melody tinha 13 anos, e tal, aí, o que que a gente fez, a Tira postou uma foto, de um bolo gigante, com o número 13, aí, todo mundo começou a pensar, pô, a Melody, tirou a foto com a Camila, e a Tira, filha da Camila, né, e a Tira, tirou, uma foto com o número 13, que é, do meme da Melody, será que vai ter alguma coisa, ali, entre essas duas, e com isso, em uma foto só, a Tira ganhou mais de 70 mil seguidores, nessa estratégia de marketing, e a Tira era, não era, não é, para um desconhecido assim, mas era menos conhecida, do que é agora, que era agora, então era bem desconhecida, começou a ganhar seguidores, a gente viu que em uma semana, Tira, uma semana não, perdão, em quatro dias, ela ganhou 70 mil seguidores, só por causa de uma foto, no bolo, que o pessoal relacionou, com essa foto da Camila, uma toda uma estratégia de marketing, com essa foto da Camila, e da Melody, ponto, aí, a Melody veio gravar, aqui no Rio de Janeiro, e as duas tiraram fotos juntas, aí, todo mundo já relacionou, pô, vai rolar alguma coisa, da Melody e da Tira, então, essa estratégia, pré, de divulgação, é bem importante, botar uma coisa, sempre uma coisa oculta ali, que instiga as pessoas, como eu falei, você tem que ser interessante, seu produto tem que ser interessante, é bem importante, você instigar o público, instigar uma mídia, essa estratégia de sumir, é bem arriscada, eu confesso que, eu como trabalho com essa parte de, de marketing, etc, é bem arriscada, é boa para quem já é grande, mas é bem arriscada, por sumir, não sei o que aconteceu, teve uma estratégia, que eu achei, que é horrível, desculpa, eu não lembro, o nome de quem foi, dos artistas, eu sei que foi, uns dois, três anos atrás, que eles simularam um acidente, de carro, sabe, porra, galera, e nem a mãe, dos artistas não sabiam, os parentes dos artistas sabiam, eles simularam, assim, de carro, e realmente, eles bateram com o carro, olha o dinheiro, que eles gastaram nisso, bateram com o dinheiro, com o carro, gerou curiosidade na galera, gerou, ok, mas foi arriscado, pra caramba, eu não arriscaria nisso, mas sabe, essas coisas, bem que, instigam o público, é interessante, eu lembro que o WC, do Beat, quando ele foi lançar, o álbum dele, no ano passado, ele, eram 30 fits, que ele tinha, foi 33 fits, eu perdão, 30 ou 33 fits, foi isso, ele começou a fazer, uma contagem regressiva, 33, começou, ele apagou tudo, e cada dia ele colocava, 33, quando o dia 32, 31, é todo mundo, pô gente, que merda é essa, o WC tava fazendo contagem regressiva, ninguém tá entendendo nada, e foi, isso foi instigando, isso as redes sociais dele, também foram crescendo, que as pessoas ficaram curiosas, nessa estratégia de marca, ele foi, pô, aí 28, 27, aí quando chegou no 1, aí no dia seguinte, ele fez uma live, explicando tudo, e isso ele já tinha ganhado seguidores pra caramba, explicando tudo, que ia sair o álbum dele, que ele ia fazer fit, 30 fits, 33 fits, e a galera, porra, era isso, e, e é curioso que o pessoal não deixou de seguir ele por causa disso, ficou lá fixo, os seguidores dele, então essa coisa de gerar, uma curiosidade na galera, gerar um, porra, caramba, o que que essa pessoa vai fazer, o que que esse maluco tá fazendo, é bem importante, eu lembro do, todo mundo elogiou, a estratégia de, de marketing do Matuê, no, no último álbum dele, que ele botou banner, e etc, e ele tinha sumido também um tempinho, mas o Matuê, ele tinha feito, como ele é, ele é de uma gravadora, isso é uma, bem importante pra, pra falar, tem agregadores e gravadoras, que, que é uma diferença bem, bem básica, só que muita gente não sabe, mas uma gravadora, quando ele tem um artista, ele, diferentemente da, da gravadora, da, perdão, da agregadora, ele investe naquele artista, e no marketing, então tem uma pessoa daquela gravadora, que vai chegar pro artista, e vai dar todo o suporte de marketing, e falar, você tem que fazer isso, isso e aquilo, então aquela estratégia, tipo, de quem é de gravadora, né, Matuê, e outros artistas, bem, já mais estourado no rap, eles, eles conseguem, por isso que é uma estratégia tão grande, muitas pessoas podem chegar e, pô, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho grana, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho, é, alguém aqui do meu lado, então, nem toda estratégia de marketing, é aquilo tudo, sabe, as pessoas fazem aquilo, porque, por exemplo, o Dex agora, ele tem todo esse suporte, por trás, então, se você for, tá começando agora, pô, eu queria fazer algo do Matuê, não vou fazer, pô, cara, não desiste, sabe, tipo, não pensa que não tem que fazer marketing, faz o seu marketing, pô, eu sou só aqui do bairro, junta a molecada do bairro, molecada cantando, molecada zoando, sacou, com a música, faz, tem uma coisa bem legal, agora, aqui nas redes sociais, que são esses, esses vídeos aí, de, views, de Tik Tok, isso vale bastante, isso engaja muito sua música, por exemplo, é, eu tô falando bastante aqui, de marketing, pré, pré-lançamento, mas também, tem um marketing pós-lançamento, que, como eu tinha falado, aquela questão de nicho, o que você quer, se você quer atingir o pessoal do trap, se você quer atingir o pessoal do boom bap, se você quer atingir aquele pessoal mais old school, tem esse marketing bem pós-lançamento, vou pegar agora um exemplo, que é do Teto, que ele tá bombando, hoje, agora, mas o Teto, ele faz, ele faz um lançamento, de EP, ou de álbum, enfim, e um single, por exemplo, o M4, se você pegar aquela música, M4, ela é, aquela música que vai, surgir o challenge, sacou, vai sair uma dança ali, ou um desafio, seja qual for, então, você também tem que ter isso na cabeça, pô, essa música, a pessoa vai ouvir sentada, essa música, vai ser, vai atingir, novas pessoas, vai servir para, para a challenge, que vai, ir distribuindo, 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 então, você também tem que ter isso na cabeça, se sua música, é, vai se render, depois do lançamento, não vai ser só aquilo de, lancei, escutei, show, não, tem que ter essa estratégia também, que é bem, bem interessante, o pessoal do Trap está fazendo isso muito bem, eu já tinha falado aqui do Sidoca, é, o pessoal também está fazendo muito legal, essa, essa, essa vibe de, pô, tem que ter um pós, tem que ter, não é só estourar no momento, tem que ter views pra caramba, para a gente crescer, e estourar, então, é bem, é bem bacana, essa, essa parte do pós de lançamento, eu, particularmente, gosto bastante, nessa parte de pré-lançamento, eu acho que isso de instigar as pessoas, é mais interessante, para ouvir isso público, e ali no pré-lançamento, você tem, como eu falei, um termômetro, para aquilo tudo, e agora, eu vou falar sobre, mídia de rap, é, como eu falei, a maioria das mídias de rap, aqui no Brasil, são independentes, a galera, trabalha, eu fico muito, às vezes, triste, quando o pessoal, fica xingando as mídias, falando que a gente não dá moral, a maioria, ou, num trampo, tem aquilo como o Rob faz por amor, ou, pô, trampo o dia inteiro, e tira um tempinho, pô, porque gosta mesmo, de rap, de divulgar, e, tira um tempinho no dia, para fazer aquilo, então, vou falar um pouquinho, das mídias de rap, falar um pouquinho, dos nichos de cada uma, para você, e ali, no seu lançamento, saber para quem mandar, ou para quem divulgar, como eu falei, eu sou do rap mais, eu acho que a maioria conhece, a gente, é um portal de notícias, o que seria um portal? A gente reporta, né, as notícias, se sair alguma coisa, a gente fala, se sair aquilo, a gente fala, se sair aquilo, a gente fala, assim como tem a gente, tem também, o pessoal do, do rap RJ, que também, é mais focado aqui no Rio de Janeiro, tem o pessoal do rap Dev, do, do rap Forte, então, esses portais, essa seria para onde você, teria que, assim que lançou sua música, mandar o seu release, o seu material, você mandar para eles, por e-mail, ou pelo, pelo, pela DM, do Instagram, ou do Twitter, esse pessoal, é que você tem que chegar, e priorizar, mandar o seu material, logo, quando sair, ou até na pré também, para fazer esse esquento, tem o pessoal, que é mais, mais suave, que é mais de, de resenha, que é o ADB, e também o pessoal do rap falando, eles não são tão, assim, de reportar notícias, mas, através das notícias, eles fazem, o material deles, sacou, por exemplo, eu sou, vou pegar, de novo, o exemplo da MC Boné, eu sou MC Boné, mandei um, um trap maneiro, para o Rap Mais, Rap Mais foi lá, divulgou, o rap, o ADB, viu aquilo, porra, é maneiro, vou falar sobre isso, vou falar para o lançamento bravo, o lançamento maneiro, e, vai sair, na ODB, ou no rap falando, sobre o seu material, sacou, e esse pessoal, ele vai chegar, e vai falar, porra, é maneiro aquilo, vamos dar, e também tem, as mídias de rap de entrevista, que é o pessoal do Rap TV, pô, gente boa pra caramba, eu gosto muito, do pessoal, o que acontece com o Rap TV, eles são mais de entrevista, então, esse pós, Rap Mais, pós ODB, você pode chegar lá, no Rap TV, sacou, você pode, ou até pode ser antes também, dependendo de se conhecer ou não, mas, esse pessoal já tem o conhecimento, sabe, então, você tem que ter um primeiro passo, tem que ter o conhecimento, pra você chegar, fazer uma entrevista maneira, uma live, o que que for, então, você dando esse release, pros portais, que seriam o Rap Mais, o Rap Dev, o Rap RJ, o Rap Forte, enfim, tem outros portais também, dependendo de onde você, for, a sua região, a gente tá falando aqui, só pro Rio de Janeiro, tem o pessoal do Nordeste, também tem o Gampazan, que também é um pessoal bem maneiro, também, de divulgação, então, dependendo de onde você for, manda o seu release, é, chega, como eu falei, pra um assessor, manda aquilo que eu falei, três parágrafos, tá bom, fala quem você é, como que é o seu trabalho, qual é o seu som, o que você tá lançando, e manda, tenho certeza que, mandando direitinho, com foto, o pessoal vai dar uma atenção, pra aquilo, que é bem importante, como eu falei, pô, eu chego, eu trabalho o dia inteiro, trabalho, sei lá, de oito, às seis da tarde, eu vou chegar em casa, eu vou descansar, tomar banho, jantar, pô, vou mexer no rap mais ali, aí eu chego, vejo um trabalho, pô, todo bonitinho, todo bem feito, e depois, no lado, eu chego, tá, qual é a mano, escuta meu som aí, divulga, sério, você que tá ouvindo, o que que você, prestaria mais atenção, o que que você divulgaria, divulgaria esse aí, escuta meu som, que a pessoa só mandou lá, o link do YouTube, ou chegaria, pô, eu já tenho uma base aqui, pra escrever, já vai consumir menos meu tempo, porque tem isso também, eu, eu como jornalista, eu, vendo só um clipe no YouTube, eu tenho que tirar tudo do zero, tem que entender quem é aquele cara, tem que escutar a música, três, quatro vezes, pra entender o que que é a música, entendeu, e depois, pra escrever aquele cara, aí eu já tenho um trabalho, praticamente feito aqui, pô, tem lá o MC Bonet, ele é de, de, do Rio de Janeiro, e começou a escrever, música com 17 anos, já tem um trabalho ali, já bem, todo feito, pra eu fazer essa matéria, então é bem importante, você já ter esse release, isso já tudo anotado, pra mídia ir lá, e divulgar, e muita gente fala, ah, como vou chegar numa mídia grande, no, no, no UOL, por exemplo, numa Globo, aí, realmente, aí você tem que ter um assessor de imprensa, bom, você tirar, como eu falei, gente, se você tem uma base, sei lá, de mil reais, ou três mil, vamos botar assim, uma base de três mil, pra você lançar o seu som, pô, pega uma boa parte, pra essa parte de marketing, tipo um assessor de imprensa, que, você pode, não ter um carrão no seu clipe, uma casarona, mas você vai ter, a sua música, o seu trabalho, divulgado em vários lugares, porque tem certeza, que, a maioria dos assessor de imprensa, ele trabalha com, uma margem, com uma meta, de eu ter que chegar nesse lugar, nesse lugar, e por mais que não venha, galera, é uma coisa bem importante, que eu tenho que falar agora, de, dessa parte do assessor de imprensa, muita gente, paga o assessor de imprensa, e aquela música, tipo, sai em três, três portais, ou três lugares na internet, e a música não vira, sacou? a música não é mais divulgada, tenta, e continue, continue com aquele assessor de imprensa, continue com o seu trabalho de marketing, que uma hora vai virar, uma coisa bem importante, que eu tenho na minha cabeça, nessa parte de música, eu sempre falo muito, para MCs, que, que vem perguntar, vem tirar dúvidas, etc, por exemplo, o pessoal da música, ele é muito imediatista, ele quer que, no primeiro som, ele já estoure, que ele vire sucesso, galera, não é bem assim, a gente tem, N, a gente vê muitos artistas aí, do rap, ganhando dinheiro, para caramba, mas a maioria não é assim, é igual jogador de futebol, a pessoa vê Neymar, Gabigol, Arrascaeta, ganhando dinheiro, para caramba, 600, 700 mil por mês, mas se pegar, isso é 5% de jogador de futebol, no todo, e assim como na música também, nem todos os artistas, vão estourar, e ganhar milhões, assim, de primeira, então é o que eu falo, por exemplo, se alguém quer fazer, medicina, a pessoa estuda 5 anos, a pessoa tem que fazer residência, mas 5 anos, sabe, 10 anos, para a pessoa começar a exercer, a profissão, então, porque você na música, que é logo no primeiro sucesso, na primeira música, já fazer sucesso, porque eu não posso, nem na terceira tentativa, na quarta, na quinta, então você tem que esperar, você tem que começar, a focar no marketing, pô, viu que o primeiro lançamento, não deu bom, você pega lá o feedback, pô, o que não deu bom nessa música, deu 100 pré-saves, por que deu 100 pré-saves, não virou depois a música, o pessoal não fez challenge, o pessoal não empolgou tanto assim, nas redes sociais, por que não fez isso, então continue, não parem com essas redes de marketing, não parem com a questão da assessoria de imprensa, invista naquilo, porque o assessor, ele vai continuar a investir, ele também vai fazer esse feedback, ele, pô, eu investi no UOL, por que o UOL não quis ler isso, porque o assessor de imprensa também, é, é um jornalista, então, por que o UOL não leu essa minha matéria, essa matéria desse artista, ele também vai fazer esse feedback, eu também, como jornalista, eu também tenho esse olhar de fora, como eu falei, a pessoa manda o release, eu vou lá, publico ou não, e por que? tem que ver o nicho também, não adianta você chegar, ou o assessor de imprensa mandar, o, a sua música, por exemplo, para o, para um jornal que não tem música como um, uma editoria, o que é editoria? Editoria é aquele negócio de policial, da cidade, de cultura, de esporte, então não adianta, tipo, a mídia não ser forte no esporte, e não ser forte na música, então, a pessoa tem que ter esse feeling também, essa ideia, na cabeça de, pô, eu tenho que mandar para a mídia certa, vai investir na mídia errada, vai jogar dinheiro fora, vai arrumar estresse, problema, dor de cabeça, a pessoa vai ficar, pô, o assessor não foi bem, não é isso, o assessor, junto com o artista também, tem que ter esse feedback de, pô, eu tenho que mandar para a mídia certa, então, essa parte da mídia, eu acho que ficou bem bacana, eu acho que vocês entenderam bem, e vamos voltar, um pouquinho, para o marketing, que é bem importante, eu vou pegar alguns exemplos aqui, de pessoas que eu trabalho, e tal, para vocês entenderem, então, eu vou voltar um pouquinho, para o Kevin Cris, ele, hoje, a gente está numa semana, que a gente vai lançar, o DVD do Kevin Cris, ele vai sair na sexta-feira, agora dia 9, ele gravou esse DVD, no ano passado, e a gente está pensando, o que aconteceu, pandemia, ferrou tudo, acabou o show, acabou, é, eventos, o que a gente vai fazer, para a gente manter um artista, e a primeira coisa, que além da música, a gente pensa, é marketing, tudo é um planejamento, o artista tem que ter um planejamento, se ele, tiver alguém do lado, obviamente, a pessoa do lado, tem que ter esse planejamento, se ele não tiver, ele mesmo tem que pensar, tira, um dia, para pensar no planejamento, da sua carreira, a gente chegou, e pensamos, na carreira do Kevin Cris, pô, a gente está numa pandemia, a gente vai fazer o que, não tem, não tem, lançamento para fazer, não tem, show, como a gente vai pegar, arrecadar dinheiro, e botar, e deixar o Kevin Cris, o Kevin Cris, aí em cima, vamos fazer um DVD, fizemos um DVD, óbvio que o DVD, foi gravado em novembro, a pandemia, tinha dado aquela, abaixada, e mesmo assim, a gravação do DVD, o pessoal estava distante, dos outros, no espaço de 5 mil pessoas, foram 200 pessoas, uma coisa bem, é, respeitando, todos os procedimentos, aí de segurança, da OMS, a gente pensou, muito bem, isso daí, gravamos em novembro, pronto, está pronto, pronto o DVD final, com gravação, edição, está pronto, a gravação do DVD, e daí, novembro, para vocês terem noção, novembro, o DVD estava pronto, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quatro meses de estratégia, para sair esse DVD, o que nós fizemos, vamos soltar primeiro, um single, para a gente sentir, esquentar, o público, sentir o que o público, vai receber agora, após pandemia, e nós pegamos, e soltamos, prioridade zona, foi muito bom, o lançamento do, do single, pré-save, estouraram, porque o pessoal, estava carente disso, a gente também percebeu, o Kevin, é um artista, está estourado, mais de dois milhões, no Instagram, ouvintes mensais, nem se fala, então, o público, está carente, de uma música do Kevin, e hoje, o funk, está muito mais, para DJ, do que para MC, então, o público, queria um MC também, uma voz do MC, então, nós lançamos, essa música, deu bons números, números absurdos, e nós sentimos ali, pronto, vai dar certo, essa ideia do DVD, passou um mês, nada, a gente, perdurou, essa, esse single, teve um pós, aqui, que a gente chama, de manutenção, que manutenção, a gente mandou, kits para as pessoas, né, etc, como o Kevin Cris, é um MC hoje, já estourado, a gente tem essa, essa ferramenta, esse plus, que a gente chama, de mandar um kit, mandar um CD, com uma carta, para influencers, que eles vão divulgar a música, então, quem já está mais estourado, tem essa ferramenta aí, como estamos postando, todos os dias, nas redes sociais, como eu falei, é bem importante, ser bem, ativo, nas redes sociais, todo dia, postando, seja stories, ou, no feed, é, faz uma brincadeira, pega um meme, meme é uma coisa, bem importante, bem que, dá um desafogo, porque, também, você postar sua música, vai ficar cansado, então, alguém entra ali, vê um meme, engraçado, relacionado a música, vai ser legal, sacou, então, pega esse meme, aí, com sua música, etc, nós fizemos isso, um mês, com o Kevin Cris, fazemos uma, manutenção, de um mês, de, de, de um single só, de um DVD de 30 músicas, para você ter noção, de como, dá para trabalhar bem, uma música, aí, em fevereiro, nós, dois meses atrás, nós pensamos, bom, já lançamos, uma música do Kevin, vamos lançar, um feat, dele, que participou do DVD, vamos fazer esse feat, porque, como já está chegando, perto do lançamento, do DVD, vamos lançar esse feat, para também, a galera, perceber que tem, tem participações, e para esquentar mais ainda, pegar o público do Kevin, e o público de outros artistas, nós pegamos, o Saudades, né, que é, a música do Kevin, o Cris, com o Dilsinho, isso foi um golaço, porque, a gente pegamos, o público do funk, e o público do pagode, entenderam, então, foi uma estratégia, muito boa, muito esperta, e, melhor ainda, a gente, foi sacar, um pouco depois, que, esses Saudades, né, a música fala, de estar com saudade, estar com saudade, né, minha filha, então, falar que as pessoas, estão com saudade, de alguma coisa, essa música, foi lançada, exatamente, na semana, do carnaval, então, foi um gancho, bem maneiro, que a gente pegou, saudades, da música, pegamos também, o gancho de saudade, do carnaval, e ficamos fazendo, vários, tanto memes, ou quantas postagens, está com saudade, do carnaval, está com saudade, de acordar, para o bloco, está com saudade, disso, está com saudade, daquilo, a gente foi fazendo, essa estratégia, de pegar, fazer um trocadilho, da música, com, com, com a época, né, que era o carnaval, porque, não teve carnaval, por causa da pandemia, então, pô, vai estar com saudade, de sair com os amigos, vai estar com saudade, de ficar com aquela pessoa, disso, de aquilo, então, essa estratégia também, foi bem importante, além de pegar esses dois nichos, foi no momento, que as pessoas, também estariam com saudade, e mais uma vez, como deu muito bom, e também, o Jussinho divulgou, e etc, é, deu, um número absurdo, de, de pre-saves, e também, dessa manutenção, então, não foi necessário, fazer outro lançamento, de outra música, porque, essa manutenção, durou também, um mês, então, a pessoa, num DVD de 30 faixas, que a gente vai lançar, essa semana, durante quatro meses, a gente só precisou, lançar duas músicas, porque a gente fez uma estratégia, teve um planejamento, paramos e pensamos, pô, isso vai dar bom, isso não vai dar bom, isso vai ser no momento certo, isso não vai ser no momento certo, então, é tudo uma questão de, além de experiência, de trabalhar com pessoas, que entendem do mercado, é questão de feeling, de perceber, de parar, pelo menos um dia, e pensar, pô, olha só, essa data do carnaval, o pessoal vai estar com saudade, entendeu, ah, esse momento, a pessoa, vai estar numa data X, numa data Y, então, tentar acasar também, datas, é, pegar o feeling, pegar um gancho, né, que a gente fala, pegar um gancho da sua música, alguma coisa, para alavancar, mais ainda, o seu trabalho, André, a gente tem uma pergunta aqui, cara, é, a pessoa quer saber, como é que você começou, nesse, nesse meio que você está trabalhando hoje, se tem alguma dica, para quem está começando, como começar, show, então, é, eu comecei, na verdade, foi em 2017, que eu comecei a faculdade de jornalismo, e, eu dei, eu posso falar também, que eu dei, uma sorte assim, que eu logo, já comecei a estagiar, no primeiro ano, que eu comecei, foi no jornal Fluminense, aqui de Niterói, e, só que, essa coisa da música, foi muito bacana comigo, que eu sempre gostei muito de música, sempre fui, eu acho que todo mundo, ainda gosta de música, música salva a vida, eu sempre falo, que o rap salvou a minha vida, e eu, mas eu entrei no jornal Fluminense, assim, que tipo, eu gosto muito de futebol, curto muito esporte, eu queria muito esses jornalistas esportivos, só que lá, só tinha, é, vaga para a editoria de cultura, aquilo que eu expliquei, da editoria e tal, cada jornal tem sua parte, né, eu entrei na editoria de cultura, lá do jornal Fluminense, lá, a gente falava de música, de cinema, de teatro, e também, um pouco de culinária, e, por coincidência, no momento, eu acho que tudo foi muito, muito engraçado, porque foi muito, coincidência o destino, logo, quando eu entrei, a pessoa que fazia a coluna de música, tinha saído, uma semana depois, eu entrei, justamente, na vaga dessa pessoa, zero pensava em trabalhar com isso, então, eu entrei, e logo na primeira semana, o meu ex-chefe chegou e falou, olha, nós temos uma vaga, para uma coluna de toda terça-feira, você escrever sobre música, você fala o que você gosta, eu também falo de alguns lançamentos, eu, pô, como eu gosto de música, entendo um pouco, né, porque eu sempre gostei, estudei, vou fazer, eu comecei a fazer isso, fui fazendo, o pessoal foi gostando, isso foi 2017 todo, 2018 todo, e, pô, fui mandando bem, consegui entrevistas exclusivas, fui mandando bem, mandando bem, em 2019, eu acho que foi um grande ano, para mim, que eu também, comecei a falar um pouco de rap, fazer entrevista, e uma coisa também, uma dica, que eu sempre falo, para sempre quem está começando assim, é ser cara de pau, cara, chegar lá, como eu sou, por exemplo, como eu falei, hoje eu trabalho com o 3030, sempre alguém vai olhar a sua mensagem, se for um artista grande assim, tem uma assessoria, várias pessoas mandam mensagem, lá para o 3030, vou lá responde, etc, então eu tive essa cara de pau, de chegar para um artista, chegar, pô, você me dá entrevista, não tinha nada mesmo, então, pô, já que tem nada, eu vou tentar, o não eu já tenho, e tentei, consegui entrevista, pô, eu acho que foi a maior entrevista da minha vida, consegui com o Black A, logo quando ele estava voltando, com o novo álbum, consegui entrevista com o Sr. Jorge, com o BK, eu fui assim, na cara de pau, então, eu acho que jornalista tem que ter cara de pau, cara, e coragem, chega e fala, se não receber mensagem, você nunca falou com aquela pessoa mesmo, é um vácuo a menos, é um vácuo a mais, ou não na sua vida, então, eu comecei assim, em 2019, eu comecei também, já escrever mais para o Rap Mais, etc, algumas colunas, em 2019, eu tive a sorte de me colocar aí, para cobrir o Rock in Rio, porque eu comecei a fazer isso, de música, eu comecei desde 2017, e assim, é engraçado que as colunas lá, por exemplo, de teatro, de cinema, as pessoas sempre mudavam, por exemplo, uma pessoa fazia por seis meses, e depois outra pessoa fazia por mais três meses, etc, e eu fui continuando, dois anos seguindo nessa, de, de música, aí eu fiz o Rock in Rio de 2019, pô, foi uma experiência irada, essa de 2019, no Rock in Rio, foi assim, a maior experiência da minha vida, e ali eu tive certeza que, pô, eu vou fazer jornalismo musical, eu vou investir nisso, eu vou investir em mim, vou fazer o curso, eu fiz vários cursos, no jornalismo musical, fiz curso de assessoria de imprensa, e no Rap, cara, no Rap, é questão de você, entender e acompanhar bastante, o Rap tem uma coisa, muito importante, para quem vai começar agora, a querer escrever e tal, de Rap, que o Rap está mudando muito, o Rap está muito rápido, o Rap eu acho que é, o gênero musical, que mais está mudando, no Brasil, teve uma época, que Sertaneja estava estourando, o Rap está muito rápido, cara, você vai ver, hoje 2021, 2019, eu estava escrevendo sobre, Bum Bap, 2020, eu estava escrevendo sobre Trap, aí semana passada, eu me peguei escrevendo sobre Drill, sabe, aí na semana retrasada, sobre Grime, então, cara, é uma coisa muito rápido, o Rap está muito rápido, o Rap está, assim, quem ficar de bobeira, vai ficar para trás, então, não é só você, é, ter o talento, é você acompanhar, e querer muito também, eu acho que, essa é uma parte muito importante, do jornalismo, você está, acordar, cara, escova o dente, pega, vai tomar café, abre um site, um portal de rap, ou no portal, ou na página do artista, vê o que está acontecendo, porque jornalismo é isso, cara, é, quem ficar para trás, quem perder um segundo, é, vai ficar papando mosca. André, você tem, um background, por causa da, da faculdade de jornalismo, né, você acha que é fundamental, ou quem não fez a faculdade, não tem menor condição, de trabalhar com isso, o que você acha sobre isso, essa informação? Então, é, na minha parte, na faculdade, eu tenho, eu acho que o meu a mais, por causa dessa faculdade, é a parte da escrita, é mais da escrita, é, na faculdade a gente aprende, a escrever melhor, a produção textual, mas, na real, se você for bom, se entender, por exemplo, de rap, você entender o trabalho daquele artista, você vai fazer uma entrevista maneira, por exemplo, se você, como eu faço muita entrevista no rap mais, eles tem, como, se você pegar lá no nosso IGTV, tem um Enes entrevista lá, a maioria, eu acho que não precisava do trabalho de jornalismo, sacou? Eu tinha, o que eu faço? Eu pego uma pauta, falar como você começou, o que é do seu trabalho, qual é o seu lançamento, do resto, é o que eu sei sobre o artista, é o que eu sei da música, sobre aquele artista, então, é mais um bate-papo mesmo, então, o plus, o a mais da faculdade de jornalismo, é isso da questão da escrita, se tem essa produção textual toda, mas assim, como hoje, o trabalho de jornalismo, ser jornalista, não precisa ter diploma também, é uma das leis, que tem no Brasil, não precisa ser diploma, para se dizer jornalista, então, a minha vantagem, entre aspas, é essa, só da produção textual mesmo, de escrever, agora, se você entende, tem muita gente que não tem, faculdade que treine muito mais de rap, do que eu, e com certeza, eu poderia fazer uma entrevista, ou falar de rap, muito melhor do que eu. Uma pergunta do Gabriel, eu sou dono de uma gravadora, e tenho pouco dinheiro, tenho pouco orçamento, para investir em marketing, se eu tivesse que escolher, uma opção de marketing, qual você recomendaria? Eu escolheria a opção, como eu falei, de, do pre-save, você pegar o termômetro, do pre-save, eu acho que, essa é a dica, que eu dou para todos os artistas, não importa se você vai lançar, nas plataformas de áudio, pode ser até no YouTube também, essa, essa estratégia de marketing, do pre-save, você lança o pre-save, vê, lança, como é um, se for, está começando agora, 20 dias antes, você vai lançar, no dia 21 de, de abril, sua música, no dia primeiro, vou fazer o pre-save aqui, galera, divulga nas redes sociais, redes sociais, é uma plataforma assim, são plataformas, no caso, que você não tem que pagar nada, sacou, você tem ali, seu orgânico, você lança lá, seu orgânico, pronto, 100 pessoas fizerem o pre-save, era isso que você queria, não era isso, então, você investe, você tem 500 reais, patrocina, hoje, hoje, o importante, é as redes sociais, você patrocinar, você chegar, e, botar um dinheiro, no AdSense, seja no, no Google, ou no YouTube, ou no, no Instagram, que está ali, junto com o Facebook, e tal, então, a melhor estratégia, é você investir, nas redes sociais, e fazer, memes, cara, memes, é uma coisa, que dá sempre bom, não é uma coisa constativa, como eu falei, se você quer fazer, uma estratégia, de marketing, só que você lança, três posts seguidos, só com a mesma coisa, sabe, só a música, a música, a música, a pessoa não vai ensinar, marketing foi feita, para você ser interessante, então, pô, faz o meme, faz uma piadinha ali, por exemplo, o 3030, como eu falei, é, vai lançar um projeto, é, esse mês ainda, você pode ver lá, nas redes sociais, que tem um meme lá, que teve um navio, recentemente, escadeu na Espanha, foi em Espanha, se não me engano, e eu fiz o meme, que aquilo, e que tinha um tratorzinho, pequenininho, querendo tirar o navio, e pô, não ia conseguir, né, eu botei lá, o navio gigante, eram meus estresses, e, e o tratorzinho, era eu aguardando, o acústico de 3030, e pô, foi o meme, que mais engajou, antes do, do, no Infinito Interno, quando o 3030, lançou também, o álbum dele, a gente lançou vários memes, teve aquele meme lá, tá com saudade, né, do Drauzio Valera, tá com vontade, né, minha filha, do Drauzio Valera, então, pô, é fazer meme, 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 investir em redes sociais, eu acho que é um estresse de marketing perfeito. Pode fechar e encerrar, só que despedir. Então, cinco segundos. Então é isso galera, pô, valeu, máxima honra, agradecer aqui ao André, ao Gaspar, eu que sempre acompanhei a Batalha do Tanque, fui, muita Batalha do Tanque, curti muito, eu sou da época do, eu não sou tão antigo assim, mas sou da época do que, era, nan, nan na batalha, então, pô, sempre acompanhei bastante a Batalha do Tanque, sempre fui uma referência, é muita honra pra mim, como eu sempre falo, o rap salvou minha vida, então, fazer essa aula pra vocês, é uma forma de, eu retribuir tudo que o rap, já me deu, né, passar todo o meu conhecimento pra vocês, é muito gratificante, então, aí um abraço pra todo mundo, mandar um beijo pra minha namorada Serene, porque senão ela me mata se eu não falar isso, então é isso galera, valeu, mais uma vez, o rap salva vidas, nunca esqueçam isso, e acredito em você, que pô, eu, de São Gonçalo, sabe, de Salgueiro, se hoje eu tô trabalhando com a mulher que empresariou a Anitta, ou eu tô trabalhando com a Viu Cris, pode ter certeza que você também é capaz, e você consegue.